Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Nomad Sky aqui no Jogar com Dragon Wolf. Estamos então aqui neste planeta foi onde nós fomos fazer a transmissão para o Ártemes. O Ártemes entretanto que não era o Ártemes apareceu no outro que é o Nulu que nos deu uma maneira de conseguirmos reviver o Atlas. Para isso vamos ter que ir a um sistema vermelho o que significa que é que temos que fazer um motor de cadmio. Portanto nós temos que ver o que é que nos falta para fazer um motor de cadmio. O motor de cadmio onde é que está? Vamos pôr aqui o escuro de fletor. Isto não é o motor de cadmio. Afinal nós já podemos saltar para os vermelhos. Nós já temos um motor de cadmio. Nós somos um espetáculo. Ok vamos lá. Nós estamos neste planeta. Onde está? Vou dar uma vista de olhos. E acho que Isto é um infestado. E aqui tem o quê? Não é uma alterna. Já andamos aqui a tempo demais Vamos ver... Temos uma comunicação Não é isto que a gente quer A gente quer ver a comunicação Sério? Certo Eu pensava que tinha uma... Bem, vamos lá ver Comunica o aparecimento de nulo a nada Ok, temos que falar com a nada Polo Coisa e tal Entretanto aqui Nós só fomos a um planeta Entretanto também Temos que voltar aqui Ao sistema Penho Miguel Ou então Chamar a nossa A nossa nave Também pode ser Ok Já dá para chamar Já dá para chamar Só que já Assim, em vez de irmos ao outro sistema Andá bem até nós Nós podemos ir ver qual é o resultado O resultado Da expedição Ok Eu estava com a ideia que vocês eram... Ou que não eram... Não eram Corvax Mas se calhar são Comandos da Frontline Vamos ver O resultado Da expedição Tem aqui uma série de coisas Equipa em quarentena Unidades Idrissit Cristal de arco Atrelaçado Atrelaçado Lequequeque Idrissit Idrissit Ativado E... Pronto Indio 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 ativado Comércio Carregamento Isto Criação e Comércio Nós temos isso aqui Quando formos falar com os Corvax Pelo menos temos... Temos... Coisas que chegam Para subir a nossa... A nossa reputação Onde é que está aquela coisa Que eu não conseguia vender Porque... Acelerador quântico Já foste É... O quarenta por cento Isto cada vez está pior Porque é que eu ando com cabos hidráulicos E estas coisas É só para... Um pouco mais fácil Quinto de reparação Isto... Vinte e cinco por cento Não é muito Quinto de reparação Eu vou guardar Porque eu acho que Quinto de reparação Vai ser útil Eu devia vender alguma coisa Eu devia vender alguma coisa Eu dever devia mas... Ok vamos lá Não vamos... Mandá-lo para outra Outra... Outra expedição Comercial Vamos mandar esta Nós no final temos um... Um galión comercial S É mesmo para isso Ok Está feito... Está feito... Eu deveria... Antes do mais... Ir à nossa base Já não vou à... A nossa base Há montes de tempo Vamos deixar lá Algumas coisas Vamos lá falar com este pessoal Nós estamos à procura De outra... De outra fragata S Não... Não quero... Temos aqui... Algumas coisas Ok Isto é uma fragata aqui Especialista em negociação Que é uma fragata especialista em negociação Sem contra-Bs, ICs, este é em teste de lar Especialista em combate E não é muito especialista Ok Supostamente devia haver aqui mais uma Não era? Mas vamos nos pôr a andar daqui Antes que a gente vá contra eles E faça aqui um incidente diplomático Eu queria ir a esta ação social Não sei se há onde mais nada Visto nós arranjamos lá umas missões E até podemos dar um salto à nossa base Guardar lá umas coisas Comerciante-se Carregueiros abandonados Que é que se rir quando me aproxima do seu posto comércio se decrete? Coloca de parte de uma estranha coleção de arames e ainda dá-me toda a sua atenção Sento-se corajoso amigo Viajando-se Muito bem Se é corajoso procura lucro Vamos buscar juntos penso eu Já vamos ver o que é que nós podemos vender aqui E que não podemos vender no outro lado Que eu vejo nada de especial Então Feito-se Dá aqui coisas que nem sequer posso vender Ahm... 13 está melhor Mas mesmo assim Muito longe do esperado Ahm... É... E nós temos que arranjar aqui uma coisa Vamos ver aqui isto Vamos ver aqui isto Se é... Entretanto vamos atualizar o nosso exofato Como é costume Ahm... Multiferamento A nossa multiferamento é um A Nós podemos adicionar enquanto não encontramos uma S Podemos... Vamos continuar com a A Podemos adicionar um compartimento Parecendo que não Ora... Ahm... Atualização suprema dos sistemas de detecção Um pequeno álcool geológico Utilização suprema de laser de mineração E... E vamos a isto Vamos lá ver Onde é que estão as atualizações que eu comprei? O módulo de metodo de pulsação Para que é que eu quero isto? Eu já tenho um metodo de pulsação Eu já tenho um metodo de pulsação Eu já tenho um metodo de pulsação Ok... Aqui está Ahm... Isto pode ser instalado Próximo Aqui Laser de mineração Aqui Laser de mineração Tem este Que é uma porcaria Mas este Melhora Muito As coisas Comprei mais alguma coisa? Acho que não Devia ter vendido Ok... Outra coisa Para a nossa nave Que é que há alguma coisa que nós possamos comprar Que é... A gente não precisa comprar O que a gente precisa Há aqui muita coisa que a gente tem que... Tem que trabalhar nisso É... Há coisas que... Que eu posso... Lançadores Ora... Lançadores Infrafaca Atualização do Leper Drive Atualização do Leper Drive Isto é do Leper Drive? É... Já temos Leper Drive E... Infrafaca O que eu precisava era de um upgrade para o canhão de fotões Vamos ver se... Eu também precisava de um upgrade para a nave Mas pronto Ah... Upgrade para o canhão de fotões Infrafaca É... Pulsação 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 Ora... Canhão de fotões Mas já é um C Estamos a brincar Ok... Recuperar a sucata Atualizar a nave espacial Comprar armazenamento Por 20 mil unidades Atualizar É aplicar aumentos Nós temos que arranjar aumentos Ah... Vender isto Vamos ao outro lado Não passou a nave nenhuma Eu acho que se calhar nós vamos aproveitar que estamos aqui Vamos... Vamos... Ah... Ver se alguma coisa que nós possamos despechar um instante E vamos voltar ao nosso... Pau ferrite Ah... Vamos... Vamos prender sal Porque é que eu quero andar com sal É só para... Procurar espaço Ah... Parafina Posso vender esta parafina Se nós vamos lá Eu... Mais vale vendê-la O resto... Vai ser para guardar Não é? Sim, Sr. Geck Ok... Isto é interessante Missão... Regolho... 250 peritos Isto é interessante Isto é interessante E... E... Sonhos de chocolate assombrados Eu posso fazer só por uma questão de fazer Porque... Ok... Vamos... Vamos então... Regressar no instante A nossa base Sistema atual A primeira base Não é na primeira base Nós queremos Nós queremos isto Depois podemos... Quando saltamos para um sistema vermelho Até podemos ver lá Se conseguimos encontrar lá Um... Um... Outpost Entreposto Entreposto Combinha ser talvez numa... Num... Num... Planeta... Talvez... Parasidíaco Ou... Muito próximo do Parasidíaco Que era para podermos andar lá à vontade Aquilo não se chama... É um Outpost Não é um Entreposto Entreposto é aquelas bases para... Para vender Mas o que nós queremos não é isso E... Claro que sempre que nós entramos aqui Não há... Energia Vamos encher isto... Vamos encher com oxigênio Porque eu acho que nós temos mais oxigênio Que mais nada Pronto... Mete-se carbono É da maneira que é... Agora... Nutrientes Vamos começar a guardar para aqui Isto supostamente... Não tem mais nutrientes Ele diz que carbono é nutriente Mas pronto... Vamos tirar da nossa nave Para olfato Que é para guardar estas coisas Tem mais algumas coisas Mais alguma coisa aqui Que possa ser considerada como nutriente Eu creio que não É... 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 Vamos guardar isto aqui Afinal a maior parte dos ingredientes estão aqui Módulo de suporte de vida E é claro que isto nunca tem nada Nós podemos pôr este cloro aqui E pôr aqui algum oxigênio Aqui virou-te que sabe como é que isto vai funcionar, ok Supervisão faz sentido como sempre Não há motivos para esperar aqui enquanto existem tantas coisas para fazer lá fora Ok, ele quer que eu vá a não sei onde Aqui ainda não tem outra missão Agora vamos pôr aqui mais um bocadinho de De cloro enquanto estamos por aqui Entretanto eu queria ir falar aqui com o nosso amigo Ah, eu esqueci-me que eu tenho que o levar não sei onde Tenho que me lembrar de o levar lá Ok, isto deve estar cheio Está semelheira Isto está praticamente Vamos guardar este cloro aqui Agora que eu tenho ali cloro já guardado Isto é o que? Sal E este cloro nós pegámos e levámos para o vender E este cloro nós pegámos e levámos para o vender Ok, o que é que falta para aqui? Ok, o que é que falta para aqui? É sim, isto que falta é mais energia Ouro Ouro, nós metemos ouro? Claro que metemos ouro Não o suficiente Afinal vamos ter aqui para pôr mais um É mais um É melhor do que o que? Pode ser que este faça a diferença Em vez de ser só dois a capturar a energia Que estes três consigam manter isto mais ou menos atualizado É evidente que eu devia criar uma rampa ou uma coisa a pouco Porque eu acho que eu tinha que acertar na água Para ir buscar ali o oxigênio Que é outro que... Que é outro que... Alguma maneira de eu criar mais um? Ah... Extractor de gás Claro que há Claro que há Mas isto o ideal era criar um numa... Criá-lo numa plataforma Que forma Ora... Vamos lá... Gás... Obrigá-lo... Falta-me carbono Ainda bem que isto é um planeta... Que tem carbono aqui... Com fartura Se não ia ser complicado Encher aqui isto no estompe... Ora bem... Vamos lá no estompe Ainda temos mais que fazer Ah... Ah... Isto se calhar Depois vamos ter que ir ali Ver se conseguimos arranjar... Ah... Agora isto... Isto é... Restimento... E para ligar aqui... É fazer aqui... Daqui... Ah... Aqui... Pronto... Ele não precisa de... De energia... Correto? Não... Agora... Este precisa de energia... Agora vamos ligar... A energia deste... Aqui... E agora temos um problema... Como sempre... Embora que aqui já temos... 2... 2 para 1... Isto está no máximo... A utilização da rede... Ok... Será que eu consigo criar mais uma bateria? Carbono condensado 100... E preciso ferrite magnetizado... Agora carbono condensado... É fazer isto... Não tenho carbono condensado... Não tenho carbono condensado... Porque o carbono que eu arranjei... Não é condensado... E a ferrite... Que eu tenho... Também não é magnetizada... Embora que a ferrite magnetizada... É uma coisa que nós... Isto aqui vai para pura... E de pura... Para magnetizada... Também é depressa... Agora vamos lá ver... Vamos aqui ao... Ao intercosto comercial... Ver... Se temos aqui alguma coisa... Que nós possamos comprar... Podemos comprar isto... O que éramos... Podemos comprar isto... Ferrite pura... E pronto... E assim... Temos... Alguma coisa... Que já deu. Vamos ver se isto já dá. Nós queríamos uma bateria, falta-se só mesmo o carbono condensado. Eu nunca pensei que precisasse tanto do carbono. Tenho que arranjar uma maneira de fazer uma... Ok, isto é fritura. E agora é que vamos ao carbono. Vamos pôr o carbono condensado e fazer ali no instante mais uma... Talvez 50. É verdade. Eu não sei quanto é que era no total, mas... Espero que dê. Para manter isto a trabalhar... Aqui outra bateria. E ligar as baterias. Pronto. Elas agora estão a gastar, mas em breve vão ficar cheias. Eles estão a trabalhar... Aqui estão a trabalhar... Pronto. Aqui está feito. Vamos voltar então para a nossa... Para a nossa demanda. Outro. Outro. Vamos acabar por ter que fazer mais... Chegamos aqui e está tudo desligado. Vamos ter de acabar por fazer mais... Isto está a trabalhar. Pois está. E ele não aguenta Aqui é o problema, com isto tudo a trabalhar No stand se esgota Vamos fazer ali outro reator no stand Infelizmente aqui não há muita hipótese Agora a formelha a trabalhar e mesmo assim não chega São três a fornecer isto Ok, vamos aproveitar enquanto estamos aqui Vamos dar aqui uma volta com o nosso andarilho Nós vamos precisar de fazer aí umas coisas entretanto Tipo isto Isto Já agora Mesmo porque nós eventualmente vamos ter que arranjar uma maneira dele se deslocar Ou pelo menos fazer uma ponta mais larga ali com marrom E assim, aqui estou Fazer a nossa O que é? Uma sim arma sem munições E tudo o carbono que eu arranjei foi só para fazer 37% da arma 37% Pouquíssimo Pouquíssimo Nós aqui nem sequer conseguimos fazer mais nada Mas de qualquer maneira O próximo será talvez encontrar outro tipo de exonave Isto é fixe mas Outra vez ó Vamos pôr oxigénia Que afinal não estamos aqui para arranjar carbono e Estamos a gastar o carbono todo Ok 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 Certo Espero que isto esteja Até aqui carbono com fortura Ok 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 Nós podemos ir para devagar esta água Para debaixo da água é outra... Outro animal... Este carbono todo, quero para mim... Porque... Eu acho que se tem... faz sentido... Este carbono todo... De resto, alguma coisa? Não... Nada de especial interesse... Nós podemos levar isto, mas... A maior parte... Como é que estamos aqui? Nós não conseguimos sair daqui enquanto isto não estiver a bombar outra vez, claro. É por isso que eu estava a fazer aqui um bocado de tempo A ver se isto começava outra vez a... Agora, ouro... Eu precisava, mas era uma coisa destas... Será que nós não conseguimos achar... Em um ponto... Já sabe... Até... Quem sabe... Não... Ele não gosta mesmo... É que não tem mesmo nada... Só voltava a ser... Ser um animal aqui... Não... Agora... Está de dia... Isto deve estar a bombar... Em princípio... Tivemos que ter... A nossa base operacional outra vez... Não há nada como irmos para lá... Está sim senhor... Operacional... Operacional... Agora vamos ver se eu tenho tempo de armazenar o suficiente para manter isto operacional... Operacional... Drone... Ah... Isto está... 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 Ok... Sintonizar... Artemis... Era aqui que não estávamos... Não era? Há... É... Um... Normalmente costuma dizer tipo o ultimo sistema. Ok, é um sistema GEC, portanto em princípio será isto que será aqui, que até tem ali o comerciante de sucata. Esta é a comerciante de sucata para conhecer novas oportunidades. Sim, eu sei. Mas eu estou conhecendo novas oportunidades, eu preciso de esvaziar aqui o inventário. Vamos esvaziar o inventário, pelo menos tentar esvaziar de hidrogênio. Depois a gente anda aqui com algumas coisas, se calhar não vale a pena, tipo o bronze sujo. Vamos prender aqui o bronze sujo. Entretanto, vamos ver isto... Armas sentinela. Eu ia dizer porque é que isto não está ligado. Mas aparentemente está. Ah, sim, vê lá. Agora eu quero vender isto. Temos que ir ali no estante. Vamos lá falar com este. Vai ser o presenteado. Vender. Quero vender isto. Quero vender isto. Quero vender isto. Como é que não estamos em termos de espaço. Está melhor, é? Não está perfeito, mas está melhor. Agora. Vamos aproveitar. Vamos vender. Isto. Vender isto. Vender isto. E agora sim nós podemos ir a uma de... Fazer a expedição. Apesar de nós já estamos praticamente no fim do episódio. Temos uma maneira de ir a fazer. Não precisámos de ir a fazer já. Mas temos uma possibilidade de ir a fazer. E acertámos. Vemos. Inexplorado. Logo entramos logo aqui. Aqui não é Num ponto interessante Ok O que é estas coisas? Ora bem, vamos lá ver o que é que ele tem a dizer A ler isto Eu tinha ouvido os rumores As chamadas anomalias dos viajantes Seres com aspectos de objetos variados A sua nave aproximou-se Para pararmos as nossas naves Eles e as templaram pela paz Parecia ser biomecânicos Ou pelo menos em parque Atacámos do céu As ondas recuperaram o corpo Bem, fragmentos de ADN E código Os meus investigadores dizem que os dois são promotáveis Devo confessar que estou mesmo muito entusiasmado Mas isso Devemos entender o que está a acontecer com o nosso mundo Os nossos olhos confirmam A mesma entidade que derrubámos há duas semanas está em pé bem à nossa frente Estes seres são restaurados depois de morrer Exatamente como o imperador surgiu Sugeriu, muito bem Uma oportunidade para Era uma vez Isto é Fontanoso Vamos ver o que é que O que é que a rifa nos traz Ácidos Boa Nós temos aqui o outro Também Que é Exterior Ná está ele O 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